Fala aí! Aqui é a Maiara do Responde Aí! Vamos resolver um exercício sobre lançamento horizontal? Bom, então vamos lá! Vamos ler aqui o enunciado. Um dardo é arremessado horizontalmente com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo em direção a um ponto P, o centro de um alvo de parede. Ele atinge um ponto Q do alvo verticalmente abaixo do ponto P, 0,19 segundos depois do arremesso. E aí na letra A ele pergunta qual é a distância PQ? E na letra B ele pergunta a que distância do alvo foi arremessado o dardo? Bom, então vamos fazer aqui o nosso primeiro passo. Bom, ele fala pra gente que a velocidade inicial do dardo é de 10 metros por segundo e que ele é arremessado horizontalmente. Então tá aqui, esse aqui é o dardo, tá? E aqui tá o nosso alvo. Aqui é o ponto P, que é o centro do alvo e o ponto Q, aonde o dardo de fato atinge. Então se ele é lançado com uma velocidade inicial horizontal v, 0, tá? De 10 metros por segundo. Então deixa eu anotar aqui, v, 0 é 10 metros por segundo, beleza? E aí ele lança o dardo em direção ao nosso ponto P, só que na verdade o que acontece é que ele atinge esse ponto Q aqui, que tá uma certa distância abaixo de Q. E durante o lançamento, até ele chegar aqui na parede, passaram-se 0,19 segundos, beleza? Então, aí na letra A ele quer saber justamente essa distância aqui PQ. Bom, essa distância é uma distância vertical, certo? A gente tá aqui. Então vamos colocar a nossa origem bem aqui onde o dardo tá, tá? Aqui tá a origem, aqui é o nosso eixo X e aqui é o nosso eixo Y, beleza? Então, se ele quer saber essa distância PQ aqui, notem que ela tá na vertical, né? Tá no nosso eixo Y. Então, vamos olhar só pro que tá no eixo Y, beleza? Então, olha só, a gente já sabe que tem o quê? No eixo Y a gente tem a aceleração da gravidade, certo? Então, a aceleração da gravidade é uma aceleração constante, né? Então, no eixo Y a gente tem um movimento uniformemente variado. Aí valem aquelas nossas equações que a gente já conhece, né? Dentre elas, a gente tem que o Y é igual a um Y0 mais um V0YT mais um meio do nosso AY de T², certo? Bom, do jeito aqui que a gente colocou as nossas ordenadas, né? A nossa origem, a gente sabe que o nosso Y0, que é a posição inicial do dardo, é o quê? É zero, né? Tá bem ali na nossa origem. O nosso V0Y é o quê? Olha só, o nosso V0, que é a velocidade inicial do dardo, é esse vetorzinho aqui. Ele tá só em X porque ele é lançado horizontalmente. Então, não tem componente Y, logo, V0Y é zero, beleza? O nosso AY é quem? Bom, o nosso AY é o nosso G, né? Só que notem que G aponta para baixo e a gente ordenou o nosso eixo Y para cima. Então, o nosso AY é menos G, tá certo? Não pode esquecer desse sinal aqui. Bom, beleza. E isso tudo aconteceu no intervalo de ΔT igual a 0,19 segundos, certo? Agora, substituindo aqui esses valores da nossa equação, a gente vai ter o seguinte. A nossa posição em Y final, que é a posição do ponto Q, é a posição inicial, que é 0, mais 0, mais 1,5, o nosso AY é o quê? É menos G, vezes o tempo. O tempo que a gente quer é o tempo que ele demorou para fazer esse movimento aqui, que foi o tempo de voo, né? Então, 0,19 segundos ao quadrado. Resolvendo isso daí, a gente acha que o nosso Y vale menos 0,177. Esse Y aqui é a posição do ponto P, né? Faz sentido ser negativo, porque a gente colocou a nossa origem bem aqui, nessa altura. Então, se está para baixo, está negativo, ok? Essa é a ordenada aqui, o ponto Q. Então, a distância entre P e Q, a gente pode considerar o módulo disso, né? PQ é 0,177 metros, beleza? Então, tá bom. Agora, a gente já resolveu a nossa letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, ele pede essa distância aqui, que foi a distância... Desde o lançamento do dardo até a distância da parede, até a parede, ok? Então, é uma distância horizontal, né? Uma medida horizontal. Aí, vamos analisar agora, então, só os nossos movimentos que estão na horizontal, no nosso eixo X, beleza? Ah, deixa eu botar aqui o nosso vetor velocidade inicial, tá? Pronto, que nem estava antes. E aí, então tá. Agora, vamos olhar só para o nosso eixo X. No eixo X, a gente tem aceleração? Não, né? A nossa única aceleração aqui no nosso sistema é a aceleração da gravidade, que aponta para baixo e verticalmente, né? Então, essa aceleração aqui não está influenciando no nosso movimento horizontal. Ou seja, o nosso movimento horizontal é um movimento uniforme, já que a nossa aceleração em X é zero, tá bom? Então, se é um movimento uniforme, a gente tem aquela nossa equaçãozinha do movimento uniforme. É posição final, posição inicial, mais a nossa velocidade inicial vezes o tempo. Agora, vamos lá. A nossa posição final é o que a gente quer saber, né? É a posição aqui da nossa parede. A nossa posição inicial é a posição inicial do dardo, que é zero, né? Então, vou substituir aqui já. A nossa velocidade inicial, lembrando que é esse vetorzinho aqui, ele vale 10 metros por segundo, tá? Então, e ele está completamente na direção X, porque foi um lançamento horizontal. Logo, esse V0 aqui vale 10. E o tempo é o tempo que ele demorou para fazer o movimento. Então, 0,19. Então, a nossa posição, a nossa distância aqui, em relação ao dardo na posição inicial, vale 1,9 metros. Beleza? Então, lembrando, ó, a gente primeiro analisa o que está na vertical e depois o que está na horizontal. Na vertical, nesse caso aqui, a gente tem a nossa aceleração da gravidade. Então, na vertical, é um movimento uniformemente variado. Aí, tem que usar as equações do movimento uniformemente variado. Na horizontal, não tem aceleração. Então, é um movimento uniforme. Aí, você usa as equações do movimento uniforme. Beleza? Então, tá. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho